Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Mário, gente. É o seguinte, porque hoje temos que discutir a respeito de um dos futuros lançamentos, né? Futuros lançamentos que já tem até uma data pra chegada aqui no Brasil, que é mais uma moto da Shine Ray, que tá pra chegar no mercado brasileiro. Sim, estamos falando da SHI 250. Quem acompanhou o último vídeo aqui do canal sabe muito bem do que está acontecendo com a precificação da Shinerai. E, a princípio, foi falado, né, há alguns dias antes desse vídeo que eu tô apresentando pra vocês, o possível preço que essa SHI 250 poderia chegar no nosso mercado brasileiro. E a gente vai discutir tudo nesse vídeo, porque, recentemente, a Shinerai teve uma escala gigantesca nos valores das suas motos. E isso, com toda certeza, vai não, né? Já está com uma repercussão muito negativa, principalmente no meio do motociclismo, beleza? Então, se você gosta de vídeos com essa didática, com essa dinâmica, peço pra que você, Padua, se inscreva aqui embaixo, deixa o like e também, ó, ativa o sininho aí, ativa o sininho pra dar uma força pra nós, porque estamos aqui todos os dias entregando vídeos pra vocês. E lembrando, se você precisa de um seguro também, Corretor Santana, aqui na descrição tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, beleza, Padua? É nóis, bora lá, então. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós, o site TudoDeMotos. É um site que eu já venho acompanhando já tem um tempinho, tá? E aqui já fala, né? Nova SHI 250 da Shinerai deverá chegar em agosto. Olha só que interessante, né? Em agosto tem várias promessas pra chegar no mercado brasileiro, inclusive a Shinerai, que eu já venho falando pra vocês há um tempo, que a Shinerai, ela apostou muito, né? Principalmente agora num hype de divulgação, com vários vídeos, né? Com uma promessa, basicamente, de chegar vários modelos pro mercado brasileiro. E eu sempre venho falando pra vocês que tem que tomar cuidado com a expectativa. E é justamente isso, né? Que eu sempre bato na tecla pra segurar a emoção, principalmente quando o assunto é criar hype, criar emoção. Quando você quer comprar uma moto, você vê vídeos, né? Que são, que basicamente te tendenciam a procurar cada vez mais vídeos sobre o assunto e fomentam cada vez mais a audiência. Mas não tem de errado com isso, não tem nada de errado com isso. Isso é uma estratégia de marketing, não tem nada de errado. Isso é uma estratégia que as empresas adotam, faz parte do jogo, vai de você saber lidar com a situação, tá? E aqui também fala mais, né? Que o preço dela chegará entre 16,5 a 17.900 reais, tá? Segundo informações, o Bill, ele tá aqui na matéria, fala que foi o Bill, né? Que entregou esse vídeo, segundo o site, tá falando que foi o Bill, tá? Não sou eu que tô cravando que foi o Bill, mas esse site tá falando que foi o Bill que falou, né? E segundo informações, também chegará a 16.500 reais, de 16.500 a 17.900 reais. Bom, o que que eu acho disso tudo? Depois dessa, basicamente, né? Essa forma bruta que subiu o preço das motos da Shinerai, eu acho um pouco difícil essa moto chegar aqui no mercado brasileiro, principalmente nessa faixa de preço. Por que que eu acho um pouco difícil? Porque a gente sabe que a Shinerai, ela importa suas motos como todas as importadoras aqui no Brasil, porém a Shinerai não está num polo de Manaus, ela está em Pernambuco, se eu não me engano, tá? Isso por um lado também é um erro estratégico também da própria Shinerai, né? Porque ela deveria ter priorizado no polo de Manaus, mas isso é papo pra outro vídeo. Nós também não temos acesso às implicações Fabriz da marca, a gente não tem acesso aos, né, todos os dados principais que a empresa usa aqui no Brasil, mas comparando o que a gente tem, a informação que a NTT aumentou 10%, praticamente 10%, 9,64% do frete nacional, sem contar no frete internacional também, que está tendo uma alta muito grande. Então, todos esses empecilhos possibilitam que a empresa tenha o máximo de dificuldade pra escoar esses produtos, tanto aqui dentro, quanto importar também. Porém, meus amigos, quando a gente para pra analisar o cenário como um todo, a gente tem que entender o seguinte, hoje nós estamos vivendo uma situação bem delicada no nosso Brasil, não só no mercado de modos, mas tudo que engloba isso, vai desde a indústria alimentícia até, enfim, tá, meus amigos? Tem muita coisa aí que pode acontecer. O que eu acho que a Shinerai, ela deveria ter feito e não fez de uma forma mais incisiva, é trabalhar melhor esse aumento, entendeu? Foi um aumento muito agressivo, mais de, eu acho que 3 mil reais, né? Totalizando quase 20% do valor da Urban. E também as outras motos subiram também, como a SH-175, a Nestor Severo, sabe? Então, assim, eu acho meio difícil a SHI 250 chegar nessa faixa de preço. A gente pode ver uma faixa de preço bem mais elevada do que eles estão falando agora. A gente viu algo do tipo, né, que eles esperavam também que a Tornado chegaria abaixo, né, um pouco abaixo da Lander e o PPS da Tornado surpreendeu todo mundo negativamente, porque o preço da Tornado tá no mesmo patamar da Saara Rally. E se a gente comparar a Tornado com a Saara, a gente vê que em questão, assim, de plásticos, né, a Tornado não tem o pisca-alerta, também não tem porta USB. É lógico que é uma moto trail, né, é uma moto voltada pra esse trail. Então, se a gente partir por esse ponto, era pra moto custar menos, né, era pra moto ter, mas eles não vão trabalhar desse jeito. Tem muita coisa que se chama gordura, né, aquela famosa gordura. Eles não vão abrir mão dessa gordura, eles vão pra esse carro. Eles sabem que a moto vai vender, vai ter procura. Tudo que eles fabricam, eles vendem, vai de nós. Os vídeos que eu falo pra vocês, que eu faço, principalmente esse agora, dando essa informação, né, da SH. Isso aqui é uma renderização, né, que vocês estão vendo. Porque, enfim, uma coisa que a gente tem que ter par no chão é principalmente como nós vamos lidar daqui pra frente com o mercado brasileiro de motos. Eu já trouxe um vídeo aqui pra vocês falando a respeito que você pode muito bem pegar esse dinheiro, colocar numa caixinha do Nubank que seja e deixar seu dinheiro rendendo gradativamente, em vez de entrar num consórcio, entrar num financiamento. Porque daqui pra frente, meus amigos, iremos passar por tempos cada vez mais tempestuosos no mercado brasileiro. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não quero desanimar ninguém, mas a gente tem que ser realista, né? Tem que ter o pé no chão também, porque agora, meus amigos, todo o cuidado é pouco, principalmente no mercado interno, né? Quando o assunto é economizar dinheiro. Muita gente tá indo pra moto, outros por questão de trabalho, né? Que tá migrando pro delivery. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. A cidade onde eu moro, o delivery tá tão disputado, tão disputado que o iFood não tá permitindo entrar novos entregadores no aplicativo. Você acredita nisso? Não tem mais vaga, meus amigos. Todo mundo tá indo pro delivery, porque é uma categoria que, se você tiver um empenho bem ali, bem intenso mesmo, você tem uma remuneração muito boa. Então, a galera tá deixando, muitos aqui na minha cidade, tão deixando o CLT pra ir pro delivery. Só pra vocês terem uma ideia de como que está congestionado. E esse número também de emplacamentos, de mortes, né? Essa alta demanda também não é só pelo fato, né? Da galera tá querendo trabalhar. Também entra a questão de necessidade, né? Então, tem muita gente que tinha dois carros, a esposa e o marido. Hoje, eles deixam o carro na garagem, tem um carro só, e os dois têm moto. Por quê? Visando economia. Mas, a gente sabe, né? Que no contexto geral, não é só isso que acontece. Todo cuidado é pouco daqui pra frente, meus amigos. Se você tiver uma condição especial de compra e for benéfico pra você, compre. Mas, lembre-se, se você não comprar, o desconto é muito maior. Fechou? Tamo junto, beijo no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis, fui!